Queria pedir um DJ, rapaz do som, que desce um pulo muito rapidinho Só mano, bora descansar Atenção mano, freio, tiro Atenção mano, freio, tiro Atenção mano, freio, tiro Vai tocar Vem pra lá Aí, família Dez de dois mil homens Vamos na luta, na amicação Dez de uma linda história de amor Pula de barra, leva alegria e meta a saudade Vamos lá, família menor E, e, burra E, e, burra, freio E, burra, freio E, burra, freio Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.